Salve minha rapaziada, beleza? Bom, antes da gente começar, meus amigos, eu quero dar um salve pra alguns de vocês que comentaram no meu último vídeo, beleza? Então rapaziada, vamos lá. Eu vou dar um salve primeiro para a Ervinha de Terno. Um salve pra você, Ervinha de Terno, muito amigável, tá? Eu vou mandar um salve também para o Wichs M Range, o Wichs M Range, dominado pela presença aí nos vídeos. Também quero mandar um salve para o nosso amigo El Minkassi, El Minkassi, El Minkassi Fire, muito amigável também, irmão. E também quero dar um salve para a Karen, muito amigável, um salve pra você. Keren, né, cara? É Keren. Keren Rapote, um salve pra você, Keren Rapote, muito amigável. E também quero dar um salve para o nosso amigo André Frank, André Frank, um milagre, irmão. Tamo junto, um salve pra você, fechou? Rapaziada, se você quer receber um salve também, comenta aí no vídeo, os cinco primeiros que comentarem vão receber um salve no próximo vídeo, beleza? E a nossa média de like é 15 likes, eu quero todo mundo me ajudando aí com 15 likes nesse vídeo, beleza? Então é isso, bora pro vídeo e tamo junto, família. Bora jogar, mano. vai, família, mano. Porque겠습니다 não foi. Comenta, Messia Frank. Vamos entrar, vamos entrar aqui. Pedras são inigáveis. Vocês vão entrar aqui. eu não percebi calma eu acho que eu fui tirado errado acho que eu fui tirado rapaziada é mais velho é isso ai calma pra me juntar é mais e mano é mais rapaziada eu não percebi estou olhando para as velas de cima também não vejo. nossa o caminho está sério O que eu os faço aqui é? É esse hoje eu vou começar agora Ele pode ir para o meu barco Para o meu barco Você pode ir para a sua casa Agora o seu rosto aqui Eu vou começar pela minha barco Eu vou começar agora Eu vou fazer isso aí 사람들 no botão Os bando Eu tenho que ir embora, eu tenho que ir embora Ah, mano O que? Cara, eu não sabia, eu estava aí, eu tinha que ir embora Não, eu não sabia, eu não era pra ficar aqui não Não, eu não sabia, eu não sabia Você dá que ir embora pela sequência Para ficar aqui em um lugar que estão aqui Eu não sabia, eu não sabia que eles estão aqui Não me falam assim, eu não sabia aqui só o meu... tá só a minha frente, tá assim galera cara, ele tá ligado aqui ele tá ligado cara, ele tá ligado Deixa eu ver essa tela, deixa eu ver se eu lembro de alguma coisa, acho que eu lembro também. Caramba rapaziada, eu tava vendo no YouTube assim, os tempos lembrados aqui dessa tela, e aí saindo das outras também. Ah tá, acho que eu lembro. Ah cara, eu não sei. Não sei se você gostou. Eu lembro que eu acho que eu tô fazendo. Ah cara, eu não sei. Ah cara, eu não sei. Ah cara, eu acho que eu não sei se você gostou. Eu lembro que eu acho que eu não sei se eu扯iria, mas eu não sei se eu gostou de lá. E aí eu não sei se eu não esquece de fazer. Ah cara, eu não sei se eu não esquece de fazer. Ah cara, eu não esquece de fazer. nossa estou jogando mais demais aqui meu velho aqui estou no inferno, estou fazendo o sudo lá tem que entrar ali caramba velho só descer o agonia o agonia com ele pulpa 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 O que é que é que é que é que é? É isso aí, eu acho que não sei o que é isso aí, mas eu não sei o que é isso aí. Não, eu não sei se você não. É rapaziada, eu não sei a gente, tá ligado né, mas eu já falei de fazer assim né, não sei lá, bom, eu já falei de isso ali né, vamos ver, eu já falei de isso ali né, mas, vamos ver, eu não sei, ninguém se divertido, Vamos fazer a nossa, não vai esquecer o negócio não. Vou sofrer a necessidade. Vou jogar. Vou jogar aqui. Vou jogar. Nossa, caiu ali, caiu Ai caiu Nossa, caiu ali, ai se cair, ai se cair, ai se cair Caiu ali, ai não errou, ai Ah rapaziada vou perder essa linha Será? Não, 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 não Eu nem peguei o banco Não, 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 não Mas isso mesmo Mas de setem stakevemos Mas de setem stakevemos Achei O Elite Se ele dela Ele não 스�orque Mas isso mesmo O Pedro, eu vou fazer. Já faturou alguma coisa nesse mês de semana aí? Aí, só aí, rapaziada, quando fiz a oferta, ele... Aí, a família fez ele aí, mano. Caralho, cadê o velho? Perdeu, rapaziada. Ó, mano, como é que eu sei? Tá bom, né? Vamos filmar, rapaziada. Vamos filmar nos... Mano, a gente já era no campeonato aqui, falei... Queria fazer aquele tiro pra agendar, mano. Caralho, né? Então é isso aí, deixa o like estranho do canal e... Deu certo, tá bom. É isso aí, rapaziada. Mais... Obrigado.